Então, para treinar o catapandemia, entendeu? Entendi. Você consegue fazer? Claro, mas... Se você fizer 10 repetições aqui, eu vou te dar 200 reais, então. 10 repetições, volte aí, então. Vá. 10 repetições, vamos para a irmã. Vá. Não, não, tá muito fácil. Pera aí, vou me dificultar aqui. Tem que fazer concentrado aqui, vá. Faça concentrado. Vá. O que é isso? Vá. Não, 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 não. Um. Dois. Desgraça, desgraçando, você vai sumir, seu miserável. Sai do inferno. Que bom. Miserável, você vai dar um pouco de desgraça, vai sumir, seu miserável, tua misgraça. Satanás. Na sua casa, na minha vida, perturbado. Veste aqui na frente, seu presente está me dando, não é só uma desgraça. Mãe, eu estou cá. Eu vou te levar, miserável. Para você, para você, em uma igreja, eu estou desgraçando. Miséria. Está enxergando. Me leve aqui para mim de casa. Eu não compro. Sua miséria. Eu não estou enxergando. Cadê você, desgraçado? Me... Eu não estou. E aí, eu não estou enxergando.